Estou aqui com o Geraldão da Vila Califórnia que vai dar um recado. Qual é o recado, Geraldão? Fala pra mim. É um PT, PTB, PMDB, não dá mais pra entender, uma grande confusão. O certo mesmo é votar no Farido, que é o homem competente e ele é da região. 45, 600! Valeu, agora foi. Obrigado, Geraldão. Obrigado.